Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a doença de Alzheimer. Esse tema foi escolhido por vocês lá no Instagram, uma enquete contra a incontinência urinária. É um outro tema bastante importante para a geratologia, mas que a gente vai abordar mais adiante, já que vocês escolheram a doença de Alzheimer para esse momento. Vamos lá? Bom, já era meio esperado, de minha parte, que vocês escolhessem a doença de Alzheimer, até porque ela chama muita atenção pelo seu quadro clínico, pelo quadro clínico que o idoso apresenta com a doença de Alzheimer, sendo uma doença bastante impactante, tanto na vida do idoso, quanto dos seus familiares e cuidadores. Mas o que vem a ser a doença de Alzheimer? Bom, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva, ou seja, ela acomete o sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso central, por isso que ela é neurológica, e ela é degenerativa, porque ela vai degenerando a principal célula do sistema nervoso, que é o neurônio. Isso de uma forma inicial. Com o decorrer do tempo, ela vai também acometendo outros sistemas corporais. Por isso nós chamamos de neurodegenerativa. E ela também é progressiva, pois a doença ainda não tem cura, e pelo que vemos na literatura e também na mídia, está bem longe dessa cura acontecer. Além dela não ter cura, ela também é progressiva, por ter fases que acabam aumentando os sinais e os sintomas que esse idoso com a doença apresenta. Ela só progride. Em alguns casos e tipos de tratamento, quando bem feito, também dependendo muito da genética do indivíduo e também da sua predisposição, nós podemos ter uma pausa, podemos dizer assim, ou uma lentidão em alguns dos sinais e sintomas, mas principalmente sinais que esse idoso possa apresentar. Bom, se você é da área ou não, com certeza você sabe que o que mais acomete na vida desse indivíduo idoso é a memória, mas não fique preocupado. Caso você já seja idoso ou quase idoso na sua meia-idade, ou conhece alguém entre 50, 60 ou mais anos de idade, que aparenta ter ou relata ter algum déficit de memória, não se preocupe, visto que déficits de memória, déficits cognitivos leves, que não impactam necessariamente na vida social e na funcionalidade das pessoas, é sinal de Alzheimer. É óbvio que isso estiver impactando na sua vida, da pessoa que você conhece, é sempre recomendado a procura por um neurologista ou, de preferência, o geriatra. Bom, de uma forma geral, a doença de Alzheimer não afeta apenas a memória. Muito pelo contrário, ela afeta várias variáveis que correspondem à cognição, ao nível cognitivo do ser humano. Mas o que vem a ser cognição? Parece algo simples de definir, mas não é, até porque nós temos diversos autores com definições muito parecidas, mas ao mesmo tempo diferentes. É uma função psicológica atuante na aquisição do conhecimento e que se dá através de alguns processos, como a percepção do ser humano, a atenção, associações que nós fazemos durante a vida, como, por exemplo, bom, ruim, mal, bem, calor, frio, entre outros. Além de memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento, capacidade de linguagem, capacidades mentais superiores relacionadas a quase tudo na nossa vida, que faz com que a gente associe uma coisa com a outra, com que a gente guarde alguns acontecimentos na memória, com que a gente consiga pensar, raciocinar, calcular. Na doença de Alzheimer, essas capacidades cognitivas, quase que em sua totalidade, de acordo com o decorrer da doença, são afetadas. Mas, em 99% dos casos, a memória é a primeira a ser afetada e que o indivíduo e também os familiares começam a perceber mudanças que podem impactar futuramente na vida social e na funcionalidade desse idoso. Faz parte da cognição também e que afeta, na doença de Alzheimer, a orientação temporal. Então, o tempo, que momento nós estamos, dia, hora, dia da semana, ano. Assim como a orientação espacial também, onde estamos, que país, que cidade, que local de uma forma geral. E até a questão da percepção do local onde eu estou, se é um local grande, um local pequeno, seguro ou não. Vamos focar na memória, já que é a principal alteração cognitiva apresentada pelo idoso com a doença de Alzheimer. Nós temos algumas classificações de memória, mas duas bastante importantes para esse vídeo, principalmente, é a memória semântica e a memória episódica. Memória semântica é aquela que nós guardamos de informações do nosso conhecimento, que dá nome às coisas. Por exemplo, que esse livro aqui é da cor azul. Eu sei que esse livro é azul, porque eu aprendi em um certo momento da minha vida que aquela cor é azul. Memória semântica é da nome às coisas, não só como cor, por exemplo. Que isso aqui é uma caneta. Então, há um tempo na nossa vida, um momento da nossa vida, um momento da vida do ser humano, geralmente lá no começo, na infância, aprendemos que isso se chama caneta. E que ela serve para escrever. Então, a memória semântica é essa que dá nome às coisas, às pessoas, aos lugares, enfim. Que está relacionada com a nossa linguagem, com o nosso pensamento. Já a memória episódica, como o nome já diz, está relacionada a momentos específicos da nossa vida, a episódios específicos da vida do idoso. A data de um aniversário, a data do próprio aniversário, a data de casamento, a data de falecimento de uma pessoa. Mas não só data, mas sim coisas que aconteceram naquela data em específico, naquele episódio em específico. Esses dois tipos de memória são afetados na doença de Alzheimer. E alguns idosos afetam mais e primariamente a memória semântica, em outros a episódica. Mas, de uma forma geral, se nós pegarmos apenas a episódica e dividimos ela, a de curta duração e de longa, nós temos que os idosos com doença de Alzheimer vão perdendo um pouco mais e mais intensamente a memória episódica de curta duração. Ou seja, de episódios que ocorreram há pouco tempo. Como o próprio almoço que ele acabou de ter. Ou o que ele jantou na noite passada, ou o que ele fez de interessante no dia anterior. O que aconteceu lá na tua comunidade? Onde você morava? Não sei. Não? Não sabe por que você está preso? Sei. Muitos, muitos idosos com doença de Alzheimer perdem essa capacidade de memória episódica de curta duração. O que é muito interessante é que alguns episódios de muitos anos atrás, que esse idoso lembra, mas acabava nem comentando com os familiares, com os cuidadores, eles começam a buscar, entre aspas, a buscar na memória, a buscar lá no seu sistema nervoso e começam até a relatar sobre o casamento, sobre a morte de alguém muito antiga, sobre a morte de algum conhecido de muitos anos atrás, da casa que ele morou há 30, 40 anos atrás, coisas que geralmente ele não relatava. Interessante vocês saberem que 5% dos idosos após os 65 anos de idade tem chance de ter Alzheimer e que essa chance aumenta com o decorrer da idade. Para se ter uma ideia, após os 85 anos de idade, a chance é de 40% a 50% de ter doença de Alzheimer. Após os 95 anos, essa chance sobe para 50% a 60%. E como teremos um número maior de idosos a cada ano, há uma estimativa que esse número possa duplicar a cada 20 anos. Bom, mas o que acontece ali no cérebro, no encéfalo de forma geral, para caracterizar a doença de Alzheimer? Já adianta que a doença de Alzheimer não é de fácil diagnóstico. Muitos geriatras e neurologistas buscam muitas informações, além dos exames complementares, para chegar a um diagnóstico de doença de Alzheimer. O que se sabe é que temos dois marcadores fisiopatológicos. Ou seja, há duas alterações bastante importantes que devem estar presentes nos exames de imagem desse idoso de uma forma biológica, ou seja, também patológica, para que seja diagnosticado a doença de Alzheimer, além do déficit cognitivo. Dentre esses marcadores biológicos, um deles é o acúmulo de proteína beta-amiloide, e o outro é a formação de emaranhados neurofibrilados. Veja nessa imagem. Nós temos três neurônios do lado esquerdo normais, podemos dizer assim, e do lado direito, que um indivíduo com Alzheimer diagnosticado. Veja que dentro da célula, ou seja, numa forma intracelular, nós temos a formação de emaranhados neurofibrilares. Ele faz com que, aos poucos, o neurônio morra, ou seja, há uma degeneração desse neurônio. Vemos também nessa imagem o acúmulo de proteína beta-amiloide, que é uma alteração extracelular, que não acontece no neurônio em si, mas fora dele. Porém, esse acúmulo de proteína beta-amiloide, com o tempo, vai diminuindo a capacidade de sinapse, ou seja, de transmissão nervosa, entre os neurônios ao seu redor. Unindo uma alteração intracelular com uma alteração extracelular, nós temos a morte neuronal e a diminuição de informações entre os neurônios com o decorrer do tempo, sempre de forma bastante progressiva. Então, guarde essa informação. O diagnóstico não é apenas por esses dois biomarcadores, mas eles devem estar presentes. O diagnóstico é feito, além desses dois biomarcadores, a presença de déficit cognitivo bastante importante, que pode ser rastreado por um teste bastante conhecido na área da genotologia, que é o mini-mental, ou o mini-exame de estado mental. Esse instrumento foi criado e validado em 1975 por Folsten, Folsten e Macu. Para o Brasil, nós utilizamos esse mesmo instrumento, só que um ponto de corte de Brook e Colaboradores 2003. Brook e Colaboradores 2003 fizeram a validação desse instrumento seguindo os pontos de corte para a escolaridade, já que nós temos um grande número ainda de idosos no Brasil analfabetos ou com baixa escolaridade. Se eles fossem fazer o teste pela pontuação do instrumento original, de Folsten, em 1975, praticamente todos os idosos teriam algum déficit cognitivo ou suspeita de déficit cognitivo. Então, por isso, é aplicado esses pontos de corte para o Brasil. Mas atenção! O mini-exame de estado mental não é para dar diagnóstico de doença de Alzheimer ou de déficit cognitivo. O mini-exame de estado mental não é para dar diagnóstico de doença de Alzheimer ou de déficit cognitivo. O mini-exame de estado mental não é para dar diagnóstico de doença de Alzheimer ou de déficit cognitivo. É uma suspeita de déficit cognitivo. E além dele, existem outros, como o teste do relógio, também bastante utilizado. Exames de imagens maiores, mais anatômicos, macroscópicos, mostram que idosos com doença de Alzheimer apresentam na fase inicial uma deterioração da região do hipocampo. Uma região bastante importante e responsável justamente pela memória. E que com o decorrer da doença, outras regiões do cérebro, como a região frontal, responsável pelo comportamento também, pode ser afetada e há diminuição dos sulcos e giros também dessa região. Bom, e qual é a origem da doença? Se soubéssemos a origem, a cura já estaria descoberta. O que sabemos é que a doença pode ser de origem genética, hereditária, mas que tem uma forte presença de questões ambientais, como o estresse, o estilo de vida sedentário, a baixa utilização da cognição durante o percurso de vida. E dentro do estilo de vida também não tem só o sedentarismo, como uma alimentação rica em gordura saturada e hidrogenada, um baixo consumo de vegetais, proteínas de boa qualidade durante a vida, e não só quando idoso. Uso de drogas ilícitas, excesso de tabaco e bebida alcoólica durante a vida também são fatores que podem aumentar o risco do indivíduo ter doença de Alzheimer. O quadro clínico envolve essa perda, essa disfunção cognitiva com foco na memória, pelo menos no início da doença, mas há sim com o decorrer da doença, disfunções motoras, como dificuldade de marcha e diminuição do equilíbrio com aumento do risco de quedas. Quando se fala na gerontologia, a gente sempre foca na funcionalidade. O que sabemos é que idosos com doença de Alzheimer, primeiro, vão perder a capacidade de realizar algumas atividades avançadas da vida diária. Em segundo plano, eles perdem a capacidade ou diminuem a capacidade de realizar atividades instrumentais de vida diária. E só por último, eles vão perder a capacidade ou diminuir a capacidade de realizar as atividades básicas da vida diária, como tomar o próprio banho, escovar os dentes e se alimentar. A doença de Alzheimer pode ser classificada de forma leve ou inicial, moderada ou secundária, avançada ou terciária. Na fase leve, os sintomas duram em média de 2 a 3 anos. Há diversas alterações na linguagem, desorientação temporal e espacial, diminuição da concentração e da atenção, esquecimentos constantes que afetam as atividades do dia a dia, dificuldades para resolver alguns problemas simples do dia a dia, compromete a sua aprendizagem principalmente para coisas novas e a sua evocação é afetada. Para o seu conhecimento, evocação é a capacidade de repetir aquilo que acabou de ser visto ou escutado. Por exemplo, alguém te falou um número de telefone para você guardar na memória. Cinco minutos depois, essa pessoa pede esse número para você e você não sabe mais qual é esse número. Você não consegue repetir esse número porque você não conseguiu guardar na memória. Isso é evocação. Na fase moderada, os sintomas podem durar de 2 a 10 anos e compreende alterações visoespaciais e visoconstrutivas, uma pior expressiva da linguagem, que nós chamamos de afasia, uma perda da capacidade de reconhecer objetos, que nós chamamos de agnosia, uma diminuição da capacidade de julgar as coisas em bom ou ruim, por exemplo, um aumento progressivo da perda da memória, que já iniciou na fase inicial, e um prejuízo nas funções executivas. A fase avançada, obviamente a mais grave e complicada tanto para o idoso quanto para os cuidadores familiares, dura em média de 8 a 12 anos. Há um agravamento de todas as funções cognitivas, gerando uma incapacidade grave de reconhecer familiares e espaços ao seu redor. Há uma pior expressiva da linguagem e um grande grau de dependência, fazendo com que esse idoso provavelmente esteja sujeito ao leito ou à cadeira de rodas. E não só de alterações cognitivas e também motoras, que já já eu vou falar, o idoso com Alzheimer sofre. Há questões de delírio, alucinação, agitação, agressão, depressão, ansiedade, euforia, apatia, desinibição, irritabilidade, distúrbios do sono, alteração no apetite e até vocalizações aberrantes, que é a presença de sons que não são comuns para o ser humano. Como estamos falando da doença de Alzheimer num canal da gerontologia, mas com foco na educação física e fisioterapia, não podemos esquecer de comentar sobre as alterações motoras que acometem os indivíduos com doença de Alzheimer. Geralmente, da fase moderada para a final, os indivíduos com doença de Alzheimer apresentam alterações na marcha. Quais são elas? Diminuição do tamanho do passo, diminuição da triplice flexão, ou seja, a elevação do quadril e do joelho para dar um passo, é reduzida, fazendo com que aumente o risco das quedas. Além de uma marcha bastante lenta, com alterações posturais inadequadas para uma marcha de qualidade. Já numa fase mais avançada, o indivíduo pode ficar muito dependente de segundos ou terceiros, fazendo com que ele fique ao leito ou à cadeira de rodas no decorrer do tempo. Muito comum também sinais parkinsonianos, sinais de rigidez muscular, rigidez articular e até tremores, mas que não é doença de Parkinson nesse caso. Bom, o tratamento dessa doença, mesmo não tendo cura, envolve a medicina, com os medicamentos específicos, para diminuir um pouco o impacto da doença nesses sinais e sintomas, e, obviamente, a educação física e a fisioterapia, com a questão da reabilitação, da promoção da saúde, fazendo com que as alterações, principalmente motoras, impactem menos na funcionalidade desse idoso e, obviamente, melhorem a qualidade de vida dele e dos seus familiares e cuidadores. Exercício físico para o indivíduo idoso com Alzheimer pode promover uma diminuição dos sintomas depressivos, diminuir as alterações de comportamento, melhora a sua mobilidade, previne as quedas, melhora o condicionamento físico, melhora as funções cognitivas, mesmo que em pequenas quantidades e intensidades, aumenta a velocidade da marcha, o tamanho do passo durante a marcha, enfim, melhora a capacidade funcional. Lembrando que esses benefícios não são apenas para os idosos, eles levarão como consequência uma melhora da qualidade de vida e do bem-estar de quem cuida desse idoso. Algo que eu trabalho bastante e gostaria de passar para vocês, e, claro, alguns de vocês já devem ter escutado falar, é o exercício de tarefa dupla ou de dupla tarefa, que é quando o indivíduo realiza um trabalho associado a outro. Esse trabalho pode ser motor com outro motor, por exemplo, agachar elevando os braços. Ou ele pode ser motor e cognitivo, agachar e contando de 10 a 1. 10, 9, 8 e assim sucessivamente. É óbvio que esse é um trabalho simples para um indivíduo sem doença de Alzheimer, mas que como um indivíduo idoso com doença de Alzheimer, apenas contar de trás para frente, de 10 até 1 ou até 0, é um trabalho complicado. Como exemplos de tarefa dupla, nós temos chutar a bola entre dois cones, falando as cores do cone que estão à frente, subir e descer de um estepe, falando o nome de frutas, como ostro para esse idoso, ou desenhos de frutas, fazer o idoso andar entre arcos, nomeando figuras que estejam dentro desses arcos, figuras simples no cotidiano, andar em uma trave de equilíbrio ou sob uma linha reta, nomeando as cores das bolas que eu for mostrando para esse idoso. Enfim, esses são quatro exemplos apenas de exercícios de tarefa dupla que envolve uma atividade motora ou física associada a uma cognitiva. Muitos estudiosos trazem benefícios importantes na cognição e na funcionalidade com intervenção de tarefa dupla. Mas não só a tarefa dupla pode ser aplicada para indivíduos com Alzheimer ou até para indivíduos sem a doença de Alzheimer, como uma forma de prevenção, mesmo que não se tenha achados de que esse tipo de exercício previne a doença de Alzheimer. Mas eu posso trabalhar com esse idoso com doença de Alzheimer, exercícios de força muscular, utilizando o peso do próprio corpo, equipamentos de peso ou elásticos, um trabalho de equilíbrio para diminuir o risco das quedas, um treino de marcha com obstáculos, com vários deslocamentos, tanto mudando as direções para frente e para trás como nas laterais, melhorando essa funcionalidade durante a marcha. Se possível, exercícios aeróbicos para melhorar esse condicionamento cardiorrespiratório que idosos em si já vão apresentando um pouco de baixa, de queda, mas na doença de Alzheimer essa queda é muito mais acentuada. Não se tem um protocolo específico do que se trabalhar e como se trabalhar com idosos com Alzheimer. Você pode trabalhar tudo o que for possível, tudo o que você trabalharia com idosos sem Alzheimer. A questão é ter paciência, foco e principalmente amar esse idoso. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais sobre a doença de Alzheimer. Não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo. Comente se você tiver alguma dúvida. Vou deixar aqui novamente na descrição o meu e-mail, meu Instagram. Se você me segue no Instagram, siga lá para ver um pouco do meu dia a dia e principalmente de coisas que eu trago sobre a biologia e até sobre o canal. Eu sei que aqui é doença de Alzheimer, mas não se esqueça, ative o sininho para receber sempre as notificações. A gente se vê na semana que vem. Um grande abraço. Tchau!